E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD É o seguinte, bora reagir a esses fatalities absurdos, rapaziada Bora reagir a mais um vídeo aqui com várias batalhas insanas E eu sei que você gosta muito E deixe nos comentários o que você achou desse tema, o que achou desse vídeo, o que preciso melhorar Deixe aqui nos comentários Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal Rimas Flow HD, rapaziadinha É isso, já estou fazendo hora demais Então, bora lá reagir, bora 3, 2, 1 É, a minha rima é habituada E por esse motivo eu sempre tô na quebrada Eu sempre trouxe a rima mais vistosa O clube pira é do tipo que assassinos bota o cor de rosa Você sabe que eu vou te batendo Vem comigo, seu bicho é bom bebo, eu tô desenvolvendo Cê não entendeu, cê não se esqueça Agora vê sentido, cê é vermelho e volta o mundo nasce em cabeça É, e a rima que ele mandou no round passado Então toca o lugar agora com seu aliado Eu não sou o seu glória, porque eu tenho um motivo Eu não sou uma lenda, eu sou história feita ao vivo Eu não sou o seu glória, porque cê falou que não é lenda Mas cê dá palpite, cê não entendeu que eu sou limite Pode falar que eu sou lenda, porque eu já nasci em Will Smith Já nasci em Will Smith, dá espaço de fala E por esse motivo, sua rima que se cala Chama o J.D. Smith, chama o Will Smith Pra sua santa e vida eu trouxe 14 balas Mas calma que agora você se fode Vem comigo, você sabe comigo, cê não pode Quando eu sou o J.D. e você é o moleque Ou seja, tira a dureca e põe a dureca O J.D. Smith, chama 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 o J.D. Os caras são sinistros, né, rapaziada? Vai deixando o like e se inscrevendo, hein? Bora! O costume, não como de costume, que usa o aumento nível, não somente o volume, é o melhor de SP, pra mim ser idiota, que ironia, o mano de São Paulo é o melhor do RJ. J, eu não tô vendo aqui na minha frente, porque eu já esperava até outro oponente, espera, o JP até pode tá no hype, mas quem trouxe o nacional não foi você, foi o Big Mike. O Big Mike, que é o meu paixão e não tá por hoje, ele é meu irmão e ele tá firme e forte, quem trouxe o nacional não foi você, foi o Horace. Mas quem falou que era o melhor do meu estado, você falou que eu já era o melhor do meu estado, Pra mim você é um frustrado Lembra do ano passado Que eu fui lá pra te amassar O mano que é do RJ ficou em primeiro lugar Pra isso que vem ganhando Quem falou que eu sou o melhor do estado Cusão, ainda vem que tá gravado Esse porra é um sujo falando do mal lavado Não é isso, Cusão, não sujo é um mal lavado Lava a boca com tabão Pra mim você é otário O JP apoiou pro Neo Contra esse Covid eu recomendo álcool em gel Hoje serei comendo álcool em gel Não quero o seu, esse ano eu vou atrás do toféu Entendeu? Não quero só o prêmio do Neo Hoje eu vim disposto a levar a terra pro céu E apenas palmas, rapazinha É, chum, não vim se diz que eu te dobro Eu te dobro, faz a dobra Não rasteja, sem recombra Eu te cobro, eu te quebro Faz assim, sabe mano que é do Cri Você é só o povo da corte Pelo visto o rei que tá aqui Olha só, esse é o argumento Você é o rei do Detroit Deixa que o Chile é o rei do entretenimento Calma, seu nome é rimar boa Se foi no teu lugar, nós é rei Mas cada um com a sua coroa Cada um com o seu reino Por isso mano, meu reino tá aqui Por isso motiva o mano que eu treino Então nessa você vai Tem que entender Que rimando aqui é o brinco A coroa tá na minha cabeça E você tem o rei, só que ele tá num brinco Na moral mano, para de patimaria Onde nascer tu rei na barriga Do que ter uma barriga vazia Escuta agora que essa é brincadeira Sabe o que o Salvador tava vazia Só que eu consegui encher a geladeira Eu sou a geladeira e nem eu sei qual Eu sou o bicicleta 70, 70, 70 Com em cima dela Então você vai pegar Sabe o que é bom agora? Eu faço barulhos Tem que ter boa de por barulhos A famoreira? Ah, esse cara tá bem feliz A DMRJ Aqui é território do puto de Paris Aí ó Rio de Janeiro junto com a aldeia A maior do Brasil Não é para que dá Mas aqui é território hostil É território hostil Só que eu faço aqui E eu te bato nesse limite de trio O Rafa na aldeia Fez a Guimarrara Ano que vem Não vou jogar sua cara O Rafa na aldeia É o que eu vou tá bronca Não amarece a tua luta Se eu não vai sair pouco pra depois E no podcast pedir desculpa Ei Ei Aí ó Quando eu fui na aldeia Escuta Ô seu macilão Eu não joguei o mic no chão Eu vou eles É o mic e fui campeão Que virou Deus Tô não entendendo Por esse motivo minha rima causa febre Realmente eu vim de reis e rainhas Mas não nasceu no trono Ele nasceu na plebe Eu sou da plebe também Só que na verdade eu faço improvisada Você falou que você era o bobo da corte Por isso na batalha você virou uma piada Eu vou fazer um parceiro Se eu não venho aqui é apenas pra fazer média Minha vida é um filme de ação com barra tortura Aqui na minha frente você não passa de comédia Eu não gosto de comédia Era que vá por inteligente Tiago Ventura também fez dinheiro com piada E hoje ele me conta do papite Onde tá quem quebra? Porra Tá ligado? Não quero saber se é piada Até onde eu sei Você como Chris Rock Piada uma colocada Te custou tapar na cara Porra Aqui eu faço mágica E na sua frente é abra cadabra Eu vou te bater Do que não é literalmente É uma pante a cada palavra Uma pante a cada palavra Nessa levada Não tem homem pra te bater Nem mulher pra te bater Porque a Lili já fez isso na semana passada No papo reto Mas tava aqui no dialeto sincero Mas tava aqui no dialeto efêmero Aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha Ela apela contra a ruta sobre gênero Não cuzão É rima Porque eu faço a improvisação Você tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima Isso é improvisação Ele falou que a Lili veio me bater Realmente essa coisa veio acontecer Só que por seu azar e a falta do seu sonho Entende JP que nunca vai ser você Tranquilo e calmo Mata o Tavim Mesmo com esse mic zurrado Se preparar vai ser uma guerra E hoje o seu peito é furado Já batei Tavim Se maldade e se empanha Era um duelo de rima Mas eu não adianto nessa e tirou a camisa Em vez de mandar rima Vem passar vergonha É desse jeito O maluco te atropelo Independente Tira a camisa Eu tiro o MC do palco Essa cena eu tomo de ação O peito rato e o Tavim Eu vou pegar o meu pai e o Tavim do palco Ai maluco Já entendeu Sinceramente Tu já vai tomar um pau Depois é teu juiz no final A vibe da noite É a comemoração do funeral Rima de 3, 2, 1 Rima Te mando lá pra baixo, você aceitou o gramp, essa porra eu também faço! Excelente, eu te sigo, isso daqui é diferente, nem preciso limpar mais, pode recarregar o mic, eu tô cheio de bala no centro. Vem com essa feita, você consegue ser real, se tiver rima, percite, nunca hesite, se você é real, hoje eu venho jogar pick Manchester City. O rap não manche, senão eu vou citar suas falhas, vou tratar você tipo um carro de esmanche, você sabe muito bem, que hoje em você eu vou passar navalha. São dois eixos de chuparte, seu rimar não é maravilhosa, se espanco no ano a rosa até na noite, mas você vem comigo mano, só porque eu sou preto nasci passar. Eu nunca nasci com a sorte, por isso que agora, eu já vou te explicar que eu tô na pista, eu trouxe peito de diarista, nem com essa peita, eu não sou Real Madrid, eu sou mais Vinicius Junior calando todo sacista. Ei, eu gostei do seu verso, eu concordo com você, só que sua boca se cala, porque você deu pala, até porque esse Vini Junior, só no Tik Tok que vai. Vai deixando o like e diga o que está achando o vídeo, hein, rapaziada, vambora. Várias rimas decoradas, por isso que você não avança, o seu flow me cansa, você ganhou na minha casa e se eu colei aqui, foi pra buscar minha vingança. Até porque isso é fato, vai perder pra ouvir um bocado, prepotência demais pra um MC novato. É, MC novato, e daí se eu sou melhor do que você, por isso que o seu mundo desaba, o meu só se cansa, meu, não te cansa, já que o man que você faz e sei que eu sou, então toma água. Você veio buscar vingança, mas o seu freestyle nunca foi inteligente, você busca a vingança, o verso não é bonança, boncança, é um prato frio, mas com o apetite quente. Eu tomo água e você toma surra, porque você é um otário, nível precário, por isso que quando você rima é hilário, sua mentalidade é infantil, faz o seguinte, truta, volta pro berçário, você é melhor do que eu, a sua história só me diz o contrário. Mano, mas eu tô batendo nesse cara, com as construções que eu faço, você nunca que faria, então cê vem comigo que eu já faço de improviso, quando cê abre a boca eu só escuto pra te faria. Meu mano, eu faço, meu garço, quem sano, cê não escuta o Zéder, eu acho que cê é um Zé, o que que tem a ver, Meg, mas eu não alcanço infantil, se essa vida também é. Rimas em 3, 2, 1, a vida não é resort, essa é a contagem regressiva que a plateia faz, pois sabem que vem sua morte. Cê não tá entendendo o que aconteceu? Mano, isso cê não compreendeu? De tanto falar que os outros tá no bolso, hoje cê acaba parando no meu caralho. E é bate e volta, tá? Vem. Vai me guardar no bolso, olha que ridículo, mas aonde que cê vai guardar minha gima, minhas inteligências, meu dente, meu título? É, não adianta reclamar não, ô arrombado, você tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado. E a mais, vou te explicar, se não gostar do voto do jurado, eles tão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém, mando polém, quis gargurar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. Tá ligado, fusão? Eu desafio, é jurado. Desafio de novo, depois de você amassado. É, pode milionar com essa cara de deboche. Bate você, bato o balão, bato o balão, bato o aerorte. E agora eu entendi, mano. Rimas em 3, 2, 1. Ele ficou todo desesperado, agora me fala o que adianta. Ele não tá entendendo o meu, mano, pra casar você se adianta. Eu sou do tipo que come quieto, por isso que almoça e janta Leva uma doa e olha pro Orochi que o ovo dele tá parado na tua garganta Rimas em 3, 2, 1 Constrói carai, sou suporte não Eu também não sou suporte, cuzão O nome disso é freestyle Eu chego lá pedrando o índice e mostrando cada detalhe Sabe meu mano, que o nome disso é freestyle Eu não tenho rima de suporte, eu tenho um título com fachilame Vira o que não adiantou nada, por isso que ele não avança Ele não entende de nada e não é misto inteligente Ele só se cresce como homem se tiver na frente de criança O cara dos 10 anos de corre, tá vendendo na minha frente Sou rima de porada, você é meu saco de bocada Você sabe, eu sou da tropa do Leléu Mas tem criança e tu apoio mais do que o Samuel É verdade, a derrota e a frustração Mas aí meu amigo, você vai ver no fim da noite quem é o campeão Você falou que ganhar de nós é fichinha, os três melhores do Brasil Você perdeu pra três, um gol na maquininha Sua ficha ainda não caiu? Não não! Não não, na verdade não! Uh oh oh oh! Uh oh 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 Uh oh 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 Yeah yeah, yeah yeah, yeah yeah Uh imagem 3, 2, 1 Ué, ué, é o ser melhor do Brasil Por isso você não viu, por isso que agora você passa a mão Só que a gente tá no mesmo palco E a rima te compra igual Diferentemente do meu parceiro Por isso que isso é coerente Rei do Coliseu, você é nada A rainha tá aqui na sua frente Por mais que hoje a elteja no trio Do rei do Coliseu Eu não sou um rei, porque até hoje eu sou rei Mas ando com os prebeus E realmente tubarão Já passei o fracasso, a derrota e a frustração Dei a rota por cima Se estiver minha rima e a superação Como você fala de superação Se anunciar o meu trio Essa porra foi humilhação É por isso que eu acho Esses três aqui arrombado Hoje o trio humilhado Vai ser o trio exaltado O trio exaltado Mas não tem patente Você foi humilhado Entendeu o que nós sente Aí No meu trio tem três rugão Calma aí Calma aí Realmente Na porra do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional E o campeão nacional E do lado JP Nunca foi pro estadual Ele quer pagar de pá Com a marra de garoto Você só tá gozando Títulos no pau dos outros Mas aí tubarão Você tá pronto pro que eu tenho pra te matar Você também nunca foi campeão Então quando você for você pode falar Aí menina você não entendeu Essa breve sobreveu Fodão de cidadão de tua raia O MVP nessa porra sou eu Tudo bem Só que no final de tudo Você não entende O que eu vou fazer na Dini Free Então olha na sua frente A primeira mulher a tirar o seu título de MVP Dois Um Eu lembro da BD há cinco anos Por isso eu digo não improvisada Goza com o nacional do picão Porque JP Sozinho você não é nada Não, não Não é com o nacional do picão JP sem eu Várias vezes já foi o campeão Eu sou a brava Grito pau caralho Tá chacendo a Dina Di Quem você pensa que você é Só pro eu porque a Natino tá aqui Que rima furada Eu acho que esses caras Já tão de palhaçada Elite internacional Isso que eu anuncio Foda assim seu nacional Eu tenho três dessa de trio Eu não tô no estadual Só que agora é minha vez Você lembra Tubarão Só espera mais uns meses Igual eu falei do sintonia Né não fuleiro Agora eu tô lá E é batendo nos seus parceiros Em cada frase Em cada base Eu coloco minha alma Meu time Acostumado a passar na raça No sofrimento Sem sofrimento Não tem graça Eu sou o time do povo Esse é o momento da mirada Pra mim cê vai pingar na frustração Deus viu não era aquele Que fala que é campeão Mas nós veio jogar E veio o maior jogão Eu sou o gol que te frustra E essa é a nossa prorrogação Não é na prorrogação Pra mim você é cuzão Romarinho você sabe Que aqui é decisão Você era o Ronaldo Subiu no alambrado Vai tomar no seu cú Você torce pro São Paulo Ai caralho Meu Deus do céu Isso é batalha meu parceiro Ai caralho Ai caralho Rimas de 3 2 1 Rimas É, mas isso é batalha Foi o assunto posto Essa rima que cê mandou na minha frente Deu desgosto Cê usou pra apelar Pra tentar ganhar o round É rua de São Paulo E eu matando o mano underground Matando o mano underground Com essa rima patética Quer ser corintiano Tá roubando a minha estética Falei no som Aqui eu já trago a linha Dependendo do assunto Ele vira bandeirinha Não, tu vira bandeirinha Se cê quer ganhar Repetindo assunto A culpa não é minha A ecuzão Que rima feia No que o São Paulo tem de libeca Eu vou ganhar de trio da aldeia Mas aqui eu vou responder Sabe que agora Quem tá é o JP Vai ganhar a aldeia A bola vai se fuder Como você vai ganhar Se eu não vou carregar você Vai deixando o like, rapaziada Dê nos comentários o que você acha Incluído Só bora, só bora Quero ouvir 3, 2, 1 Como que eu vou ganhar Te respondo nessa base Você não ouviu o que nós fez Nessas duas fases Aqui tá o futuro No monstro da aldeia Não preciso de Judas Pau no cu na minha ceia A revolução parada Eu sinto a figura grande Pelo visto o amigo Nunca ouviu falar de Gandhi Eu tenho igual ele Que eu tô com o microfone Mas hoje eu abri meu apetite Acabo com a greve de fome Com certeza O Gandhi fez revolução Porém nas entrelinhas Ele era um cuzão Como se nós tivesse O Will e a Fátima Eu me sinto mal com o X Se foda Mahatma Roda-se Mahatma Eu disse antes Mas fala isso Não esqueça do Mohamed Amigo Você me entende bem Ele foi cuzão nas latitudes Mas fala Reponde quem não tem Quem não tem Eu lembro do Mohamed E Deus não sabe o que tem dentro Eu me sinto uma pirâmide Mohamed ali Ou Mohamed a cá Vou te encher de soco Eu vim te nocautear Mas não vai nocautear Eu que te nocautei Sabe que essa punch pegou Que eu acendei Você quer ser o Mohamed Eu sou seu sensei Que é a glória do Mohamed E a luta do Cassius Clay Luta do Cassius Clay Por isso eu faço bom som Topson Cassius Clay De stress claim Topson Te matei Você não entendeu Por isso que eu tô na estante O Warriors se fudei Não Porque eu sou o Curry E eu penso diferente Você não vê que o seu irmão tá na sua frente Você é o Topson Eu penso a Norden Tá fazendo Juve Rimes Isso daqui é Splash Brothers Splash Brothers Você é igual a mim Vai ganhar de mim Fuma o Draymond Green Só pode Porque pra mim é um otário Mohamed Mohamed Salafrário Eu vou esperar pra poder matar Se eu nem paquita Você deixa que o Shamu vai te pôr no seu lugar Você pode encarando ou falando Caralho Você não consome O Prado acha que porque ele tem barba Que ele é sujeito homem Calma Que eu bato fácil Mano Você é cabaço Eu deixo ele no meu pulso Como se fosse um cacho Ele tá pensando que é grande Vai se fuder Eu já matei gigantes Bem maiores que você Tá bom Agora pode ter rima de verdade Eu não sei Mas esse cara vai tomar uma poça E é sem maldade Falou que vai me pôr no meu lugar Demorou a quitar na chave Eu já tô no meu lugar Campeão Tô te batendo na primeira fase Tchau Você vai voltar pra sua goma Porque é baba ovo Tá ligado que o Prado atropela você Como se estivesse numa Volvo Ele tirou um batalha E te soa arrancando O flowzinho pro povo Bota um ragatón pro Shamuel Pra ver se ele estoura de novo Deixa com sua cama em casa E bota um ragatón pro Shamuel Naquele evento Você perdeu na primeira fase Amigo Você sabe que você é o pior Não gostou de como eu rimo Pega o mic e faz melhor Tô fazendo toda hora Que eu rimo Esse é exatamente meu trabalho Eu sempre faço melhor que você Você tá rimando contra o Pedro Prado Eu perdi Foi na primeira fase Demorou Mas eu já vou pra cima Campeão da BD há seis anos O cara que só mandou uma rima Só mandei uma rima Esse cara tá falando besteira É que uma rima do Shamuel É muito maior do que a sua carreira, cuzão Eu sou campeão da BD Vai tu se fuder Então traz tua aldeia pra rimar aqui por você Não Eu tô rimando pra aldeia Eu não tô rimando pra aldeia Sua rima, mano, é muito feia Que favela que você representa Entregou quanta cesta básica O seu rap é de maquiagem Eu te mato num posto de mágica Que favela que eu represento Demorou eu que vou matar Eu sou da Santa Cecília, favela Cuzão, sua casa tem três andares Você fala que você é favelado Mas eu que sou o Shamuel No Natal passado, na minha quebrada Não tem mais presente que o Papai Noel Sim Yeah, yeah Jogadão do caralho Você é boy, você é comédia Eu não sou o Johnny, se põe no seu lugar Que agora você já é de maior Se eu quiser pôr a mão eu posso te encostar Então melhor você ficar suave Tá entendendo que você vai chorar Enquanto eu vou resolver lá fora Não adianta chamar o pai e a mãe pra salvar Assim que bate no MC sem bagagem Eu bati no gordinho, ele apelou pra maquiagem Calma, calma, calma Tá emocionado, otário Agora vem de quem começa O otário que atropela Pra começo de conversa Se ponha no seu lugar É sério que de playboy você quer me tirar Você assistiu a favela e hoje quer tá no meu lugar Foi isso que você fez Tá na correria Se acha favela Quer ser um prado por um dia Seu amigo é o Nilvia Playboyzada da cena Meus amigos é o menor pecinha Só o menor problema Ai meu Deus, ai meu Deus Fudindo Esse cara rimando Só se garante com o amigo Cusão Não entendeu Que eu faço fim Você dá a vida Pra nascer onde eu que nasci E você Não Esse não é o seu lugar Você fala de amigo Pra poder me intimidar Amigo Seu amigo é o Johnny Acemele Então entra no meu bolso E faz companhia pra ele Parece a banda decorada Ele quer falar do Johnny E o cara nem tá no palco Só prova Decorou um milhão pro Prado O Johnny É o melhor MC do Rio E o Prado na sua frente É o melhor do Brasil Melhor de onde que cê é Cusão Por isso eu sempre rimo com a fé Cê fica empurrando Eu tenho sentimento Quem vem arruma briga E quem vem pra ganhar o efeito Vem pra ganhar Decorada Vem com rima pronta Escreveu até meu pé no dedo Ele tá tonto Sem maldade Vai com as suas decoradas Pô caralho E deixa quem é improvisador Fazer o trabalho Fazer trabalho o que? Se você cagueixou Esse cara tentou Só que ele não trocou Você falou do meu tênis Não revigora Na pata ali no tênis Você sempre tá na minha sola Nossa, que legal Tá vendo como você Não é um moleque marginal Eu tô no seu pé Ou sou a cachorra O seu tênis é da hora Olha o que eu faço com essa porra Cês entenderam O que eu falei Sobre ponto de vista Quem não teve Desmerece minha conquista Então pega meu tênis No proceder Essa porra desse tênis Vale mais do que você Não começo Eu falo que é sem retrocesso Mantenho a cama Porque sem relógio Eu não perco a hora Tirei sua alma Cê termina áurea Ou sem áurea Sabe que amadeu Tenho certeza Hoje minha arma Vai ser tipo Santa Maria Porque ela coloca a orelha na cabeça É o que você pensa Meu mano Só que cê tá ferrado Se eu tiver a orelha na cabeça Você é o gol Com o modo ressuscitado Só que tá ligado Mano Não feche a camisa Levanta a mão Que é Jack Dome Eu vou matar o Frieza Vai matar o Frieza Demorou Vou além A última que disse isso Não foi também Falou que é Sayajin Você é o Kuririn E é o Shailong Que faz desejos pra mim É Só que você vai ver Que cê vai tomar Juntar de espera Pra você voltar Você é São Jorge Não Você é o dragão E se fode Ei Shailong Conheço o filho do São Jorge Eu Jorge com São Jorge Eu sou verdadeiro Mato o Tailong Eu sou o dragão guerreiro Sua rima foi Foi Puff Eu matei o Johnny Ativando o Skadush Você que pensa do Skadush Você é o só caminho Skadush No rimoteço do meu mentinho Meu dragão guerreiro Pra você não deu Você é o mestre Shifu E na batalha se fodeu Mestre Shifu Na batalha se fodeu Agora essa rima Ele não entendeu Cinco Furiosos De água sem no beat Cê tá mais fudido Do que a Tigreza Ele é os cinco furiosos Fazendo a improvisada Porra Tigreza Rima decorada Bati em três jurado O quatro tá na cagada Os cinco furiosos Os Pujone nem é nada Eu sou o principal Não sou principiante Aqui nesse teatro Um protagonista E um coadjuvante Se quiser morrer É só olhar pro céu Que ali vai tá escrito O Prado morreu pro Neel Não Tá escrito praça da arte Por isso que cê pede Você não é meu cumpade Sou coadjuvante Mas eu sou brasileiro Do fundo do filme Paulo dono do roteiro Isso é verdade Isso eu aprendi desde menino Mas hoje eu tô usando O roteiro de Tarantino Essa é a nossa conversa E eu sou verdadeiro É seu último take Acabou seu roteiro Infelizmente Cê tá rimando Conto o Prado Cê tá ligado Que isso é o ultimato Você é o Tarantino Tá no anonimato Um filme escrito em sangue Termina em assassinar Então deixa eu te explicar Termina em sangue sim Eu vim pra te assassinar Amigo Cê não entende Que eu sou seu mestre Eu escrevi com sangue Meu nome em Arte Rupert Escreve em Arte Rupert Faz um grafite numa parede Que o Prado te mata E tá na sede Faça um grafite Com seu sangue na vitória E ainda dou um grito Pau no cu do Dória Mas o Dória nem é mais um prefeito Por isso que agora É do mesmo jeito Agora cê sabe Eu sou verdadeiro Pau no cu do prefeito De São Paulo Que é do Rio de Janeiro Suave Tá ligado Mas o Prado tá na brisa Não é prefeito mais Mas pinto a cidade de cinza Nós não é cinza Mesmo sendo feito de pedra Eu vim botar amor e ódio Nessa guerra Eu quero a fé Agradeço de coração Pelo apoio Pelo carinho Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimasulo HD Rapaziada O importante né É nunca desistir Todos os dias Vai ter vídeo novo De 3 a 7 vídeos Por dia Aqui no canal Rimasulo HD Rapaziadinha É isso Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Deixa o like Importante é sempre Nunca desistir Rapaziadinha Então esse foi o vídeo Com as melhores rimas Tamo junto É nóis Falou